Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Brotei, aqui no baile só pra ver ela dançando DJ tocou a nova tovaiana, ela já foi rebolando Embrasou, mandou passinha até o quadradinho andando DJ tão para o som, DJ tão para o som Lança aquela braba pra ela descer no chão Do chão Sá, a bunda no chão Do chão, do chão Sá, a bunda no chão Do chão, do chão Sá, a bunda no chão Do chão, do chão Sá, a bunda no chão No chão, no chão Toma, 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 toma aqui, toma aqui, toma lá, toma em cima, toma em baixo, toma lá, tá cá No chão, no chão, toma, toma aqui, toma lá, toma lá, tá cá No chão, toma, toma aqui, toma lá, toma em cima, toma em baixo, toma lá, tá cá Aqui no baile só pra ver ela dançando DJ tocou a nova tovaiana, ela já foi rebolando Embrasou, mandou passinha até o quadradinho andando DJ tão para o som, DJ tão para o som Lança aquela braba pra ela descer no chão Sá, a bunda no chão No chão, no chão Sá, a bunda no chão No chão, no chão Sá, a bunda no chão No chão, no chão Toma, 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 toma aqui, toma aqui, toma lá, toma em cima, toma em baixo, toma lá, tá cá Toma, toma aqui, toma aqui, toma lá, toma em cima, toma em baixo, toma lá, tá cá Toma, toma aqui, toma lá, toma em cima, toma em baixo, toma lá, tá cá Do chão Toma, toma aqui, toma lá, toma lá, tá cá Do chão Toma, toma aqui, toma lá, toma lá, tá cá Do chão Do chão E aí